Don't cry for me, Argentina! Lá, 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 lá... Ná, lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O que eu tinha desconto? Muito bem. Gente que... Que ídão, hein? Assim gente, voltando a falar do sorvete Fredo O sorvete Fredo ele abriu em São Paulo, uma filial E ele é um sorvete muito diferente dos sorvetes aqui do Brasil O que eu acho legal é indicar pra vocês Eu como sou um fã de sorvete, cheguei lá e peguei um grandão e tal Mas eu aconselho vocês pegarem um pequenininho Porque ele é bem denso, ele é bem consistente a massa Ele é bem diferente do Brasil Ele é mais consistente e sente muito gosto de sorvete mesmo assim E todo mundo pede o clássico que é o doce de leite Eu pedi doce de leite, só que eu fiquei meio enjoado Mas não que é ruim, é porque eu pedi muito e é de doce de leite Que já é um sabor mais adocicado Mas é uma delícia mesmo, compensa muito, muito E tem também em Buenos Aires inteiro Bom gente, e também eu fui na Lapaneira Rosa Eu fui na Recoleta, que também é um bairro lá de Buenos Aires Eu fui que eu queria ver o Tum da Eita Peron Que fica no ceritário de Recoleta Só que eu cheguei e tava fechado Aí a gente ficou numa praça bem na frente Que é perto também do Hard Rock Café E é perto também da Flor É muito próximo as coisas desse posto turístico, gente Aí, é até uma história engraçada Que a minha amiga já foi pra lá, a Marília E ela comentou, né, na última viagem dela Sobre essa padaria barra lanchonete Que é a Lapaneira Rosa E ela falou pra mim Pô, eu tô aqui a sua cara, tudo rosa, legal, não sei o que E ela postou uma foto no Instagram dela E eu comentei na foto Falei, um dia eu estarei aí E o que foi mais engraçado Que quando eu estava lá, né, perdido Porque eu já tinha perdido Eu não tinha conseguido ver o túmulo Aí eu falei, ah, ok, né Vamos comer alguma coisa aqui e vamos embora Eu tava com as brasileiras ainda comigo Só que aí na hora que eu atravessei a rua Eu estava lá na frente da Lapaneira Rosa É sério, gente Eu fiquei assim, tipo, muito, muito emocionada Eu até liguei pra ela Eu me emocionei demais Falei com ela Falei com o Gabriel, que é meu amigo aqui também Falei com o Lucas Eu fiquei muito, muito emocionada Porque é muito estranho quando você fala assim Ah, eu vou conhecer um lugar Tá, é outro país e tal E quando você tá de frente daquilo Você se emociona realmente, né Pra você ver o poder das palavras e tudo mais E não contente com isso Eu conheci a Lapaneira Rosa De... De... Da Recoleta Que é uma bem grande E também a de Palermo Que é onde a Marília foi Então foi muito bacana Conheci as duas de Buenos Aires Bom, também eu fui pra Feira de São Telmo Todo mundo falou bastante da Feira de São Telmo E a Feira de São Telmo Ela acontece todos os domingos Desde manhã até a tarde Eu cheguei bem no finalzinho Antes eu passei até numa igreja Que tem bem no comecinho, assim De São Telmo, da feira E é bacana também Eu vi muitas e muitas coisas Que eu nunca tinha visto na minha vida É... Tem muita atividade lá, né Então, tipo assim Eu vi muito animal empalhado Eu vi muito... Muitas peças de... De... De pelo mesmo De animal, né Eu sou um pouco contra Sou contra, aliás Mas... É bem estranho você ver Eu vi muitas bolsas, assim De marca mesmo Relíquias mesmo Então... Quem for pra lá Saiba que vai ficar meio louca Quem gosta dessas coisas vintage Vai ficar meio surcada Tinha muito relógio Muito óculos Muitos objetos de decoração Tinha coisas bem baratas Que dá pra levar mesmo Mas o meu foco dessa viagem Não era comprar Era mais com receita e tudo mais Então eu fiquei meio Tranquila em relação a isso Por mais que eu seja um pouco consumista Eu olhei bastante as coisas Eu gostei bastante Fotografei, filmei Mas eu saí de lá tranquila Amiga, eu sou famosa no Brasil Ai, gente Isso é passada Ai, amiga Mas tá vendo um vídeo muito antigo Eu vou mudar Deixa eu ver Ai, mulher Eu sou muito famosa no Brasil Ai, você é linda E nosso look, tá bom? Gente, é o seguinte A gente tá aqui num barzinho É uma pizzaria, na verdade Mas parece mais um potequinho Muito gostoso Aí o que acontece? Veio o Christian aqui E a gente achou ele um gato Fala Ele não é um gato? Mui gato Mui gato Quando ele vier aqui Vou pedir pra ele falar com vocês No canal Gente, então é isso Ele, o Christian É um cara muito simpático Mas ele não quer aparecer mais aqui Estou quase gritando Ele já, hein? Christian, diga... Christian, diga... Diga olá para os brasileiros Olá, Brasil Olá, Brasil Olá, Brasil Olá, Brasil Olá, Brasil E você gosta do Brasil? Christian, como você acha que é o Brasil? Como? Como tu achas que é no Brasil? Um lugar muito lindo, agradável Com o agua Com o lugar E as mulheres? Minha mulher é muito linda Está mais linda Você prefere o alor ou as morenas? Morenas Morena? Morena Vamos saber Está bem? Ai, gente Estou passada Gente, eu também fui lá Eu conheci Aliás, eles estavam passando Assim, perto Eu estava perto da Galeria Espacífico E o pessoal da The Barber Job Me chamou para entrar Eles perguntaram Qual que era a minha nacionalidade Eu falei Brasil Aí eles pediram para eu entrar E tal Eu estava com a câmera E eu filmei lá Fotografei lá Eles foram super atenciosos comigo E falaram Que é a barbearia mais famosa De Buenos Aires Eu não posso afirmar Mas Eu vendo assim É muito Muito bacana A decoração O ambiente O pessoal de lá É um pessoal muito bonito Bem atencioso mesmo Então Quem for para lá Eu acho que E tem várias Tem várias filiais Espalhadas em Buenos Aires Então é bacana conhecer Eu também conheci O Obelisco Que também tem uma história Muito bacana Porque foi um dia Eu estava meio perdido A noite Eu fui jantar No Eu fui jantar Naquele estado de Que eu perdi Cara Eu falei para você No Biblos Biblos E lá próximo Eu falei Eu vou dar uma volta aqui Estava noite Estava calor E eu me perdi E eu me perdi Só que tipo assim Gente Eu fiquei na frente Da 9 de julho Que é aquela Avenida principal E tal E Eu perdido Eu dei de cara Com o Obelisco Que eu ia Me programar Para conhecer o Obelisco Porque o Obelisco É o ponto principal Da cidade Todo mundo que vai Para lá Quer conhecer E eu conheci Meio aqui na casa Conheci a noite E foi muito especial Muito especial Estava bem iluminado Estava bem bonito E eu parei Fiquei meio Tipo assim Aconteceu muita coisa Diferente Assim nessa viagem E esse foi um dos dias Mais legais também Eu chegar na cara Assim Do Obelisco E depois perceber Que o Obelisco Era nada mais Era bem próximo Ao meu hotel E assim gente Eu sei que vai surgir Muitas e muitas dúvidas Relacionadas a viagem Foi uma viagem Tram muito especial Para mim Eu vou gravar ainda um vídeo Falando porque Que foi tão especial Só que assim Eu não sou blogueiro De viagem Eu me esforcei ao máximo Assim para passar Maior tipo de informação Maior quantidade de informações Para vocês Mas o foco aqui do canal Não é Ser um canal de viagem E tudo mais Essa viagem Ela teve uma importância Muito pessoal E eu quero expor com vocês O Tipo O máximo que eu conseguir Mesmo não tendo Tanta afinidade Assim Falar de viagens E tudo mais Como vocês veem Em canais Voltados Para essa temática Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desses vídeos Foi só assim Como eu queria expor Para vocês Tudo que eu Passei lá Os lugares que eu fui Se eu esquecer de alguma coisa Eu prometo Comentar em outros vídeos Mas deixem Nos comentários Desses vídeos O que vocês têm dúvida Porque eu vou respondendo lá E a gente vai interagir legal É isso Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Para que mais pessoas Venham conhecer o meu canal Porque isso Ajuda o YouTube Divulgar mais o meu canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau